Olha aí, tem Japão na avenida, 100 anos da imigração japonesa, verde, azul e branco, crescendo ano a ano, crescendo, exemplo de organização, profissionalismo, carnaval muito bonito. Agora 5 mil componentes é impressionante, hein? É, tem que passar no tempo sem correr, né, com você, é tudo isso. Rapidinho, orou? É grande a preocupação em não atropelar, prejudicar a evolução, esse número de componentes. Olha a comissão de frente fazendo ali um dragão. Então a gente detalha tudinho pra vocês. Mas agora, Lacy, eu queria saber o seguinte, a preocupação na escola era grande por causa desse número de componentes, 5 mil. E o ano passado, a Vila Maria perdeu o ponto justamente no quesito evolução, né? Exatamente, eu acho que o Mercadoria, né, que é o diretor-geral da Harmonia, conversei com ele, ele disse, olha, nós estamos mostrando atenção em tudo, sabemos que vamos trazer grandes alegorias, né, cumprimentos da alegoria do Abriá, por exemplo, é enorme, mas ele disse que vai passar dentro do tempo. Isso é uma coisa que só quem é da Harmonia que sabe como resolver. Esperamos que saia tudo a contato. Vila Maria dando show na avenida, linda essa comissão de frente. Olha, e onde está chegando, onde está chegando, levanta a arquibancada, olha lá. Arquibancada, aplaude de pé a comissão. A entrada da Vila Maria. A comissão está apresentando a dança dos leques, né? A dança dos leques que espanta o mal-olhado e abre novos caminhos. Olha que bonito o sambódromo. Vila Maria, na avenida, levantando as arquibancadas. 15 rapazes com figurino baseado no teatro do Kabuki. Lá no Japão, essas fantasias, o teatro chegou a pesar 160 quilos. Aqui na comissão, elas estão muito pesadas também. Segundo o carnavalês, cada fantasia dessa que a gente está vendo aí, pesa 45 quilos. Por isso que o gesto tem que ser muito delicado. A confecção dessas fantasias é de Miriam Monteiro. Os adereços é do Vander, né? Ele usou Rafa, inclusive, para a confecção das peluchas. Mas é uma entrada a caixa punk, viu? Aquele portal, essa comissão. Esse casal, socorro! Olha, isso é de uma riqueza, de uma impolência. Essa entrada da Turamarela. Deixa de ver a nenhum desse carnaval que já vem no Brasil. Vice-campeão do ano passado. Vice-campeão do ano passado. Eu estou perto também do título aí. Há pouco tempo, né? Aquele reto do circo. É. Olha que linda a dança dos leques. Vamos ver. O carnaval saiu ganhando com essa grande mudança que aconteceu na comissão de frente. A comissão de frente, antigamente, era uma coisa absolutamente sóbria. Pessoas vestidas de terno, assim, na frente. Não é isso, PC? Exatamente. E essa... Os balões, né? E nada foi uma maravilha. O que veio acontecendo ao longo dos anos. Fazer um pouco, né? Não foi de um dia para o outro. De um carnaval para o outro. Olha que bonita. Maria, trazendo 100 anos da imigração japonesa. A gente tem fé aqui no Sambódromo Paulista.